Vamos lá rapaziadinha, em desafio... Hummm... Senua... Só vale pet com cebola. Como é que funciona? Não joga nada na mesa agora. Você pode juntar pra quem dá índia se quiser. É... Mas... Você vai ter que esperar chegar no turno 9 que vai ter cebola na loja. Você vai procurar e cebola vai frisar. E aí você vai escolher o pet que você quiser jogar. Você vai precisar de 6 de gold, beleza? Você vai jogar o pet e depois a cebola nele. Só vale na mesa pet com cebola. Pet segurando cebola. Então não joga nada na mesa agora. Espera o turno 9. Passa o turno. Procura por quem dá índia pra tentar achar um tier 6 mais cedo aí. Quem sabe? Beleza rapaziadola? Thank God, mano. Ai, pulei! Saudade do Roll... Do Roll antigo. Como vai desempatar com pipoca, verdade. Se ficar empatando full a gente vê o que faz, mano. Macaco vai quebrar. Mamac? Mamac é chato, né? E aí, Charlie? Tudo bom? Toma aí, né, bebê? Devagar, quase parando. Porra, que você não acerta um Kertigen, mano. O cara é negação do Kertigen, chat. Pulei o Mico. É, fio. Não queria passar o turno aí, rapaziadinha. Pô, mas se todos os pets tiverem cebola não ficam na mesma ordem? Acho que não. Eles vão ficar trocando, né? É verdade. Eles vão ficar trocando, trocando. Aí depois reseta a ordem, né? Ah, ficar flutando é feio, Phantom. Ficar flutando é feio, pô. Eu vou tentar achar um pouquinho da Índia aqui só pra não perder o costume, né, rapaziada? Nossa, o tempo tá... Rapaziada. Tô vendo os trovão aqui, filhão. Holy. Holy. Ainda bem que eu não dei banho no cachorro hoje, filho. Cachorro tomar banho já vai ficar fedendo, já. O Batatão vale comprar a pena a DLC? Cara, a do Golden eu acredito que vale a pena, mano. A da Estrela eu acho que não vale muito a pena, não. Apesar de eu gostar porque eu gosto de sap, né? A do Golden é divertido, velho. Acho bem divertido o pack Golden. Mas é aquilo, né? Você tem que gostar de sap, velho. Você é uma pessoa que joga uma horinha, duas horinhas de sap todo dia? Eu acho que vale a pena, sim. Comprar a DLC. Na minha opinião. Agora, 50 conta é bem salgado, né, mano? Os caras estão achando que dá pra pular lá, velho. O problema é que como a cebola demora a chegar a rapaziada vai querer tinha seis, né? Devia ter como expulsar o lobby. Pô, esse é o meu grande sonho, bebê. Esse é o meu maior sonho atualmente. É o Kick System. Pô. Oh, baby, buggy, champ. Baby, baby, buggy. Calma, rapaziadinha. Só tem cebola na loja no turno nove. Calma, rapaziadinha. Vocês estão muito nervosos, pô. Vocês estão nervosos demais. Lembrando que tem que fazer no mesmo turno, hein, mano? É seis de gold, pô. Meu Deus, chat. Eu acho que não tá pegando no microfone, não, né? O... Como é o nome dessa p*** que explode no céu, pô? E faz boom. Trovão, pô. Fogos. Não, pô. É os fogos de Deus, né, mano? Acho que o vocadinho vai ser bom, eu acho, também. O RJ atira. Spy vs. Family encerramento completo em português. Holy! Pior que foi o maneiro, mano, né? Parece Tales... Tales Roberto, tá ligado? É da orinha, Spy vs. Family. Acho meio infantil demais, mas é da orinha. Já caí com dois troll. Bebê, alguém tem que cair com um troll. Ai! Tá tremendo tudo, meu Deus do céu. Alguém tem que cair com um troll, bebê. Agora deu pra ouvir. Esse vazou. Alto pra cacete, maná aqui. Tá tremendo tudo, filhão. Mó medo, filho. Essa é graça. Uma criança telepata de quatro anos tem uma vida com um assassino e um espião. É, mano. É um assassino e um espião profissional que tem vergonha de beijar. Tem vergonha de pegar na mão. Tá ligado? Ai, meu Deus. Ele pegou na minha mão. A mulher assassina. Matou três caras no outro episódio. Pulei o Porclandia. Fuck, não vai voltar mais o Porclandia. Na vida real isso não existe. Assassino? Vergonha é só com ela, porque o maluco é mulherinho. Mas eu não tenho uma dúvida. Quando alguém fica careca, fica careca só na cabeça? É aqui, ó. Teu careca aqui, ó. Maldito. Joga o abacate no turno oito. Vou jogar, bebê. Mas eu achei o por... Ah, tá bom. Qualquer TSS que tiver bom, né? Por que fazer o porquinho? É só pra achar um TSS mais cedo, mas o bagulho é o... O bagulho é a cebola, né? O bagulho é a cebola, pô. É isso. Fuck! Quantos porquinhos eu vou pular, mano? Hoje o dia não tá pra sapi, rapaziada. Que coisa preta, né? Minha boca é cari? Tô vendo meu dente na câmera aqui. Tem algum dentista aí? Quantos anos eu tenho? Dezoito anímbio, acredita? Que bocão. Agora vi que Nerfara é uma meca. É, tá sumando no Urangotango, né? Começou, hein, rapaziada. Já procura a sua cebola aí, filhão. E fã em God. Deixa eu ver quantos esses vêm aqui pra mim. Tigre. Ah, tigre com cebola... Meio meme, né? Então, o sapo, ele é bom, eu acho. Cebolinha. Cebolinha. Te ligam. Cebolinha. Atendi. Lembrando que tem que ser no mesmo turno, hein, rapaziada. Não esqueça. Essa música é boa? Acaba, né? Sou mais velho que o Malak. Incrível e triste ao mesmo tempo. Mócarinha de 17. 18. 15, um pet, eu não achei cebola. Uau, ela faz o meu celular, o meu quitou. Ih. Fala mal do sapinho, pô. Deixa eu desacelerar aqui. No final, vão ficar todos no mesmo lugar. Bebezinho, você tem fé? Já varia bom com cebola, hein? Tem potencial, pô. Ah, esse é mais uma cebola. É, teoricamente, no final das contas, vai ficar tudo no mesmo lugar. Porém, vai ser engraçado, eu acho. Então, vamos rir, vamos rir. Humor! Humor! Passamos o todo dia também, mano. Lançar, hein? Master Teclas. Sabe que o Batatão não tem 18 quando ele lembra do T-Ligo. Qual é, menor? Meu Deus, o Java! Dói. O Java dói. Tá vendo? Chaves, Chaves, Chaves. Acho que vou lançar o Java ali primeiro, mano. Fiquei com inveja do bebezinho. Depois eu lanço esse outro javali aqui. O Cobra também é bom, né? Dá uma bufadinha nele aqui. Chavinho! O Chavinho! Chate, eu não sei vocês, mas eu tô começando a achar que esse lobo é meme. Ai, Chavinho, tá doendo. Só as referências ruins, né, mano? Nisso é que a mãe, hein? Opa, você faz live que horas? Bebezinho, é só nesse minuto que você chegou. Já vai acabar, já. F. Ursão? Nice. Uh! Só vale pet com cebola aqui. Ideia incrível, hein, mano? Holy! Vamos que vamos, rapaziadinha. Pelo menos vai ser engraçado. Ai, quanto malaco. Live todos os dias a partir das 4 horas já decorei. Boa, bebê. Live quase todos os dias a partir das 16 horas da tarde. Só não tem live quando não tem, bebê. O único dia que não tem live é o dia que não tem, pô. Geralmente eu faço dois dias assim, um dia não. Mas ultimamente eu tô fazendo todo dia da semana, velho. Só segunda-feira que eu não tô fazendo, geralmente. Pô, segunda-feira ninguém quer nada, né, mano? Acho que quinta também eu não faço, né? Acho que segunda e quinta são os dias que eu não faço live. Todo dia tem live. Pô, segunda-feira e quinta-feira ninguém quer nada, né, mano? Segunda era bom. Devia de ser bom segunda. Ah lá. Lobby. Gira, gira, gira. Não muda nada, né, cara? Ah, meu Deus. Ok, bro. Falta uma cebola pra mim ainda, né? Nice. Ok, cara. Provavelmente eu vou tirar esse sábado e botar outra coisa, mano. Acho que é um bom buffer, né? Tem muita diferença de dinheiro fazendo todo dia? Diferença no dinheiro? Não, não sei. Não parei pra pensar, não. Nunca analisei isso, não. É claro que se você faz live todo dia, a chance de você fidelizar o público é maior, né, mano? Se eu faço live todo dia, 16 horas eu tô aqui... Deixa eu pular essa música. Você fideliza o público, né, mano? O cara já fica esperando a live já, pô. Lançou lesma e tig lesma? Holy! Tem potencial tig lesma curso, hein? Corvo. Lado bom de usar duas telas, jogar uma e tiver em outra, pô. Ah, brabo. Brabo, Bayside. Falta achar mais uma cebolóvisca aqui, né? Eu vou tirar essa aqui, eu acho. Sapo de dardo venenoso, vai. Lembrando que só vale pet com cebola na mesa, hein, rapaziada. Não vai botar pipoca, outras coisas, não, mano. O que a cebola faz, antes do pet atacar, é... move ele pra trás. Pulei a cebola? F. Qual o próximo lobby? Só Deus sabe, bebê. Assista a live e descubra. Nossa, o orango... O orango vem com cebola também, né? Verdade. Tava na tela? F. 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 Posso botar essa cobra aqui. Double cobra e depois enrala, talvez? Enrala com cebola é bom também, eu acho. Tem que tirar esse bebê aqui, ó. No último roll veio, mas não viu. Enfim, tirei o fone e tomei um susto com o barulho de tora que tá caindo em cima de mim. F. F. Que gostoso. Nossa, velho. Vou tirar o fone aqui também. Lá ele. Beluga M cobra. E aí, moço, que é tudo bom, bebê? Mas até um lobby de trompeta e morango é minha, meu pai. Que vi um cara com muita gente tal. Eu quero fazer o lobby de trompeta versus morango. Mas calma, rapaziada. Calma. Craca, saco sujo, bebezinho. Lava esse saco, bebê. É, não acho que o... Acho que o Double Java era o meta aqui, né, mano? Tá, vamos jogar essa cobra com cebola também. Pogchomps. Vou arrumar mais uma cebola, vou vender o sapo de data venenoso, eu acho. Talvez assim seja bom... Ah, mas é que isso aqui é amigo à frente nocauteado, né? Famoso Memizadas. Morri pro troll. Que troll, bebê? Tem troll, não. Eu, hein? Papo de troll, pô. Tem um vizinho lançando iguana pra contrair o coque, hein? Olha. Nossa, capitalista. Só trai a dana, né, mano? Mano, que raiva novinha ser... Acho que a indignação é um paradise mesmo também. Paradise é seu brabo, acho. Dois Javadi Cursed? True, né, mano? É que eu acho que esse aqui é o selvagem, né? Peguei o troll, mano. Não, tá difícil... Tá difícil de matar esse troll aqui, hein? Tá aí o troll. F. Ah. Não sei se enralar vai ser o melhor, não. Acho que eu vou lançar um paradise, mano. Dá uma bufadinha na mesa, né? Bufadinha passiva. Acho que ia adiantar a cobra aqui, eu acho. Pá. Palavras não bastam. Tem que ser, poca. Pior que o Netflix é a música do cara lá, gente. Olha o urso! Cursinho em pocket chomps? Só tem três pente. Tá rolando com fé, ô Chagão? Tá rolando com fé, pô? Eu tava com uma build na cabeça tão boa e não vinha se repondo. Bebê, pô, guiu. Tigre e cobra! Tigre e cobra! Tigre e cobra! Fá! Bro lobby. Bro lobby. Cri... Bro lobby. É, agora é cebola, mas eu acho que eu vou morrer, né? Vou de F. Sem sabe. É a música do Poz, isso. Perdi porque nesse lobby eu tava com muito azar e veio cebola quando eu tava com ele de vida. Depois só peguei o troll. Sempre tem uma desculpinha, né, mano? Doa cobra e do javali na mesma mesa. É a mesa mais câncer de que tá aí, né, mano? Cobra, cobra! Java, Java! Será que me sobrepou isso, é bebê? Não. Tô no jogo ainda, hein? Manda aí, Aspen. Manda aí a música mesmo, pô. Tá, cadê a cebola? Nice. Vamos só um para aqui, vai. Para com cebola. E é isso, rapaziada. Para com cebola e um sonho. Você vai de F, Batacão. Ele botou mesmo, mano. Quer 10 minutinhos quietos aí, mano. Vou botar a música mesmo. Samba! Eita, ele lançou o combo Elon Musk e cobra, hein? Cobra 3. Ai, cobra 3 é um perigo, filhão. Ai, meu Java! Fuck you, Dudu! Não! Esse hit, fuck! Cara do canal de voz, isso aqui, né, mano? Salve, salve, rapazadinha do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. clear. Quê? org eia, uma desmida. E aí, ela vai de picture. E aí, ela vai do Google. E aí, ela vai de repente. E aí, ela vai de repente eu posso adائir á'. Outside, ela vai deadder, ela vai de prazer. E aí, ela vai de repente.